É a dor de cabeça mais forte já conhecida pela medicina. Na hora da crise, o corpo procura uma posição para tentar se proteger do que parece um ataque letal de um lado só da cabeça. E esse sofrimento pode durar até uma hora e meia. A Beatriz já chegou a ter quatro crises num único dia. Quando a dor começa, geralmente começa a doer o olho, dói muito forte o olho. Aí vem essa parte toda do lado direito da cabeça, mais aqui em cima. Parece que tem uma faca no fundo do meu olho e torce, torce, torce. É uma dor insuportável. Tem hora que eu acho que vou morrer, tem hora que eu peço para morrer, porque eu falo, não, não, não consigo mais sentir essa dor. E ela fez essa foto para mostrar como o olho do lado direito fica menor por causa da dor. Na internet, há vídeos de pessoas que foram gravadas nos momentos de crise. A dor é tão forte que as pessoas ficam inquietas. E apertando os olhos é agoniante só de olhar. A Beatriz conta que já teve vontade de bater a cabeça contra a parede por causa da dor. E o pior, o problema dela era tratado como enxaqueca comum. A Beatriz sentiu essa dor tão horrível que ela descreveu para a gente pela primeira vez em 2014. Já tem cinco anos que ela sofre com isso, porque o diagnóstico você só descobriu agora. Foi só esse ano, a primeira vez, é um neurologista, ele perguntando os sintomas, e aí ele me deu o diagnóstico da cefala em salvas. Conhecemos a família da Bia. Ela tem uma filhinha de dois anos, a Sofia, que já aprendeu a avisar o pai quando a mãe passa mal. Ai, a mamãe está passando muito mal. A única coisa que alivia a dor no momento da crise é um oxigênio, que a família não tem dinheiro para comprar. É a única esperança que a gente tenha um oxigênio, porque apesar de não vai curar, mas vai aliviar a dor que ela sente, que é horrível. O cilindro é caro, o concentrador de oxigênio é caro, que o médico falou que o ideal seria eu ter o concentrador, que ele não precisa de recarga. Eu coloco na tomada, ele pega o ar e transforma em oxigênio puro. E é quanto esse cilindro com esse oxigênio? O cilindro, eu vi ele de R$ 1.400, o concentrador de R$ 3.900. A neurologista Thalita Kinan disse que essa doença é traiçoeira, porque pode ser confundida com outros tipos de dores de cabeça. A cefaleia em salvas é mais comum em homens e não tem cura, só tratamento. A gente tem um controle na proflaxia com algumas medicações de uso crônico para evitar as crises, os surtos da dor. Porque a dor ela vem em surto ou remissão, que a gente fala. Então vem períodos de surto, de muita dor, que podem durar até meses, e períodos de acalmia, sem dor nenhuma, durante o ano. E nesse período de crise, o que é mais eficaz é o oxigênio? O oxigênio é disparado, melhor tratamento. Nós temos outros tratamentos, porém, pelo custo e por baixa eficácia, menos indicados. Ela faz um alerta que vale para todo mundo. Observe quando sentir dor de cabeça. Se sua dor de cabeça começa depois dos 50 anos, se ela piora o padrão, então você tem uma dor de cabeça crônica desde sempre, essa dor muda de padrão, a procura do neurologista é necessária. Dores de cabeça com sintomas físicos associados. Então você tem a dor de cabeça e o lacrimajamento, a dor de cabeça e a alteração de sensibilidade de um lado do corpo tem que ser procurada no neurologista. E a mais importante, a dor de cabeça que vem em trovoada. É uma dor súbita, extremamente intensa, piora da vida. Essa dor de cabeça tem que ser imediatamente procurada no neurologista. E a mais importante, a dor de cabeça e a dor de cabeça e a dor de cabeça e a dor de cabeça.